Fala meu povo, bora nós aqui de novo, estamos juntos misturados com essa beleza de máquina e dessa vez eu vim trazer aqui alguns timbres diferentes daquilo que a gente tem visto aqui dos fenders, do vox, etc. O tradicional Mark V da mesa Buggy, empresa bem diferente do que vem no mercado com aquela característica de som mais gordo, mais encorpado, vamos dizer assim. E aí eu queria trazer esse timbre aí com essa característica, que é um timbre que de vez em quando eu até uso aqui, tá? Eu vou trazer oito packs para vocês aí, bem encorpados, tá? Eu não fiz utilização de compressão em grande quantidade, até mesmo para a gente não ter, não retirar essa característica, tá? Então eu peguei e joguei equalização ao invés de compressão para corrigir algumas ondas que tivessem ali demais ao invés de jogar o compressor, ou seja, eu fiz um compressor manual, tá? Então você vai ver aí timbres encorpados e timbres que vão entrar bem na mix, tá? Foi tudo feito com muito estudo, muito bem feitinho, vocês vão ver, vocês vão curtir, tá? Fiz os timbres bem completos, mas eu dou a opção, né? Você consegue tirar um delay, por exemplo, você consegue fazer essas retiradas de algumas coisas que estão ali no timbre que você acha que não seja necessário. Então eu fiz eles, vocês vão ouvir aí, bem completos, com o máximo de coisas preenchidas, né? No timbre, porém, tá? Você tem essa opção, inclusive a maioria deles, só com o CTRL TAP aqui, você tira o delay, né? Tem um até que eu coloquei um modulador, né? Ali para fazer aquela oitava embaixo, como se fosse um POG, né? Aquele efeito meio POG, e você também pode retirar ele por aqui, tá? E também você pode mudar da forma que você quiser, mas com certeza eu joguei ele aqui graficamente para ver como ele entraria nas mix, aqui nos softwares de edição, até para a gente saber como que ele entraria, se ele entraria bem ou não na mix, né? Antes de soltar esses timbres aí para vocês. Então foi algo bem estudado mesmo, bem legal. Lembrando que os timbres são LR todos, tá? Eu joguei dois cabos aqui, LR saindo na placa, e aí eu separei eles, fiz o pan para que você possa ouvir lado direito no seu lado direito, lado esquerdo no lado esquerdo, se você tiver de fone. Se não tiver de fone, não tem problema, você vai ouvir aí ele dançando aí, porém, né? Não com aquela emoção que o fone vai te dar, aquela emoção espacial, né? Que você pode ter aí na sua igreja que o fone vai te dar, tá? E se você gostar, não esquece, aqui na descrição vai ter todos os dados desses timbres e de como você adquirir, tá? De forma bem fácil aí, Pix, link de pagamento, caso você queira pagar com cartão também, não tem problema, tá? Mas não se esquece, me manda um e-mail com o comprovante para que eu possa te enviar todos esses arquivos desses timbres, beleza? Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Muito obrigado por ter assistido até aqui, não se esquece, se inscreve aqui, comenta alguma coisa aqui, que você me ajuda muito nesse vídeo, quando você faz esse comentário aqui para gente, beleza? Tamo junto! Falau! Legenda Adriana Zanotto